Bem amigos do blog do Moisés Araújo, no Giro pelo RN, eu falo hoje com ele, Jorge do Rosário. Jorge do Rosário, engenheiro civil, onde está aí mais uma luta para a Assembleia Legislativa. Isso mostra o respaldo que ele tem diante da sociedade norte-ugrandense. Grande votação teve, sabemos que candidatos tiveram votos muito menos do que o Jorge do Rosário em campanha passada, mas Jorge não entrou. Questão de legenda, mas sabemos do trabalho que Jorge tem feito no estado do RN, engenheiro civil, tem uma mente aberta para o emprego, tem a mente aberta para o desenvolvimento, para a economia do nosso estado. Jorge, em mais uma luta, como é que está a pré-candidatura de Jorge do Rosário, esse engenheiro civil? Aos amigos do blog do Moisés Araújo, fica à vontade. Olha, meus amigos, minhas amigas do blog do Moisés Araújo, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando e expor minhas ideias. Realmente a gente tem, só para contextualizar, eu fui candidato em 2018 a deputado Chá do Albo, tivemos quase 24 mil votos. Realmente a gente obtive mais votos que os cinco ou seis deputados que obtiveram o mandato, mas é a regra, é assim, a questão de legenda, de partido, acontecem essas coisas. Nem sempre quem tem mais votos ganha na questão proporcional de deputado. Mas a gente aceita o resultado e a gente está numa outra luta. Alguns amigos nos pediram para a gente sair novamente, para não desistir da política. E eu acredito na política como um instrumento, um instrumento imprescindível para transformar a vida das pessoas. E é isso que eu tenho como meta, é usar a política para melhorar a vida das pessoas. E também entendo que o emprego, como você falou, que é a nossa grande, que a gente está falando que emprego é o maior programa social de qualquer governo. E nós estamos, já vínhamos com problema de desemprego no nosso estado, no nosso país. E com a pandemia isso ficou pior, com as micro e pequenas empresas muitas fecharam. E eu quero dizer que quem mais emprega nesse país são as micro e pequenas empresas, que inclusive recebem muito pouco incentivo, muito menos que deveria. E o que a gente vê são as grandes empresas recebendo incentivos, com créditos, com prazo para pagar muito longo e com carência também muito longa, com juros quase zero. E eu quero muito ver e fazer a defesa do micro e pequeno empreendedor, que repito, é quem mais emprego nesse país. Então a gente viu esse desemprego aumentar, uma agachão social muito grave, embora tenha algumas políticas compensatórias, como o auxílio emergencial, que alivia, mas não resolve. E a gente está nessa luta por mais emprego, emprego e renda para o povo. A gente entende que emprego é quem dá dignidade e leva comida à mesa do trabalhador. Então é com esse propósito que a gente coloca nosso nome numa pré-candidatura para ir dizendo como que a gente deveria fazer, criar um ambiente de negócio, criar leis que facilite, que diminua essa burocracia para que os investimentos cheguem e com eles chegam o emprego que tanto a gente precisa. Jorge do Rosário, ele nesse momento concede entrevista ao blog do Moisés Araújo. Agradecer você ter tirado esse tempo sabendo que você está percorrendo todo o estado do RN e tem suas atividades também, senhor, como engenheiro civil. Como é que você tem visto esse grande leque, esse momento aberto de grandes oportunidades de parques eólicos chegando no estado do RN, essa riqueza? Mas qual a sua identidade, qual a sua visão, a questão econômica nesses parques eólicos que têm sido implantados no estado do RN? Olha, eu vejo com alegria que é o potencial que o Rio Grande do Norte tem. Nós somos o maior produtor de energias eólicas do Brasil. Temos potencial para muito mais, inclusive de energia solar também, que já está também chegando. Mas, por outro lado, eu vejo que a gente precisa tirar mais proveito, precisa ficar essa riqueza, ficar o resultado dela aqui para o povo. E a gente vê que não, a gente, vou dar um exemplo claro, nós mandamos energia, nós só usamos 20% dessa energia que a gente está produzindo, manda o resto para fora, para outros estados. E a gente não recebe nada por isso. Então, é preciso que a gente lute para que fique, pelo menos, porque, para o seu telespectador entender, a energia é taxada no consumo, se paga ICMS no consumo. Então, quando chega, por exemplo, na Bahia ou em São Paulo, essa energia, porque ela está na rede, alguém vai usar, em outros estados, e vai ser consumido em outros estados, essa energia que está sendo gerada aqui em João Câmara, por exemplo, no Mato Grande, e vai ser taxada lá. E o imposto vai ficar lá. A gente queria, pelo menos, eu, no mínimo, eu quero lutar muito para que fique a metade aqui do ICMS, que vai vir para João Câmara, vai ter mais dinheiro para se investir em obras estruturantes, para atrair empresas. Por outro lado, eu queria ver também a volta da universidade aqui, a UERN, aqui em João Câmara, que eu sei que é uma luta, um clamor do povo, e cujo é justiça que volta. A universidade é um instrumento muito importante da educação para a gente desenvolver uma região cada vez mais. E dentro dessa universidade, podia linkar com o curso próprio, que João Câmara é a capital das energias renováveis. E aqui deve ser, sim, o centro de uma universidade com estudo nessa área, para formar os nossos jovens. E ele tem emprego de qualidade dentro dessa questão das energias renováveis. Então, eu tenho uma visão muito clara que a gente precisa debater isso, precisa, na Assembleia, a gente provocar isso para ver que as coisas aconteçam nesse sentido. Eu acredito, é importante, repito, a gente tem essa riqueza, foi Deus que nos deu, está aí, vento, nós temos, mas é preciso que essas riquezas transformem, se transformem em emprego e qualidade de vida para as pessoas. Jorge, eu quero desejar sempre os meus entrevistados, e eu gosto de deixar um espaço para ele externar o que eu não perguntei. O que você gostaria de levar aos amigos que estão acompanhando o blog do Moisés Araújo nesse momento, e suas despedidas aos nossos amigos? Olha, Moisés, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Nós estamos passando por um momento muito difícil, já passamos por um momento mais difícil ainda, que é essa pandemia, nós estamos saindo dela, eu acredito nisso. E eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança, não vamos perder a fé em Deus, porque dias melhores virão. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga sair definitivamente dessa questão da pandemia, e que o povo a entenda, seja feliz, tendo seu emprego, com mais qualidade de vida. E eu espero que o povo de João Câmara e todo Mato Grande, também consiga todo um sucesso e o que merece. Bem, o nosso entrevistado foi ele, Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual, engenheiro civil, e desde já agradecer sua participação e dizer que sucesso nessa luta, nesse momento tão esperado que o Rio Grande do Norte espera por Jorge do Rosário, certo? Muito obrigado, obrigado a você pela oportunidade. No Giro pela R&N entrevistei ele, Jorge do Rosário. Um abraço a todos.